Olha aqui, voltando aqui agora, página 41, aquilo que eu acredito acontece, página 41, pessoa com problema de memória, nossa, mas será que se eu acreditar que a minha memória é boa, ela vai ficar boa? Vamos lá. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas, por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia tentação de pensar, estou perdendo a memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, ela praticava autossugestão. A gente vai conversar sobre isso amanhã, se não me engano. Aí, o que ela repetia? De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo o que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automático e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta na minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. Três semanas depois, a memória voltou ao normal. Pega isso aqui que ela falava e veja na sua vida que tipo de coisa que você fala que seja semelhante a isso. Devo estar perdendo a memória por causa da idade. Com certeza tem coisa que você fala que tem. Isso vai criar. Isso aqui é o quê? Crença. Eu acredito. É só não falar eu acredito, né? Eu acredito que estou perdendo tal, tal, tal. Você acredita que está perdendo por causa da idade? Sim. É isso que vai acontecer. Se você acredita, é isso que eu... Eu vou pegar uma coisa aqui. Olha só. Eu me lembrei de uma coisa. Só um minutinho. Às vezes, quando a gente mostra uns símbolos, né? Fica até mais fácil de a gente... Deixa eu ver se está tudo certo. Está certo, ó. E o que é isso aqui? Lâmpada do ladinho, né? Seu desejo é uma ordem. Certo? A sua crença é isso aqui, ó. Aquilo que você acredita... Imagina que você tem uma lâmpada aí com incontáveis desejos. Incontáveis. Aquilo que você acredita é a lâmpada do ladinho. Eu acredito que eu estou perdendo a memória. Seu desejo é uma ordem. Eu acredito que a minha memória vai voltar rápido. Seu desejo é uma ordem. Aquilo que você acredita é como se você tivesse aí a lâmpada do ladinho fazendo com que tudo aconteça.